O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, capítulo 10, o início do capítulo 10 de São Mateus, Jesus dá aos seus discípulos a graça do apostolado, por isso disse o Evangelho, Jesus chamou os doze e deu-lhes poder para. E aí nesse poder para, está uma capacitação que Jesus confere aos doze para fazerem aquilo que até então Jesus estava fazendo. Nós vamos ouvindo o Evangelho de São Mateus até o capítulo 10 E nós vamos vendo as coisas que aconteceram com Jesus e através de Jesus E os discípulos foram testemunhas e companheiros disso Os discípulos foram vendo as curas, os milagres Foram ouvindo mais de perto as parábolas e os discursos de Jesus Sobre a misericórdia, sobre o ser sal da terra e luz do mundo Sobre as bem-aventuranças, sobre a porta estreita Tudo isso está antes do capítulo 10 que a gente proclamou hoje Então agora uma vez que os discípulos viram o que Jesus faz Viram como Jesus vive Escutaram de Jesus aquilo que Jesus proclama como sendo o reino de Deus O reino dos céus na terra Que sobretudo é o grande resumo de Mateus 5 até Mateus 7 Mateus 5, 6 e 7 Estes três capítulos Que é a bem-aventurança e o aprofundamento disso A nova lei do amor E depois de terem testemunhado esses últimos milagres poderosos de Jesus O milagre de ontem Quando Jesus faz o mudo falar O milagre de ontes de ontem Quando Jesus cura aquelas duas mulheres A que sofre do fluxo de sangue E a menina morta na casa de Jairo E ter curado o paralítico E em todos esses milagres ter chamado esses doentes Em primeiro lugar de filho Mudando toda a concepção da misericórdia Que os próprios discípulos tinham Então hoje Jesus os chama e os dá poder Os capacita Essa capacitação é para quem é discípulo Primeiro tem que estar perto de Jesus Primeiro tem que estar desejoso de começar a fazer essas coisas E viver dessa forma Os discípulos de algum modo também foram Namorando Jesus E vendo se aquilo era bonito ou feio Legal ou chato Se aquilo era para eles Se eles desejavam aquilo A partir do momento que Deus encontra no coração humano Uma conclusão De que o evangelho De que Deus De que Jesus É belo Bom e verdadeiro E eu quero isso para mim Então agora vai vir Da parte de Deus Uma capacitação Porque o ser humano sozinho não consegue O cristianismo não é uma Não é um curso que a gente faz Não é uma pós-graduação que a gente tem Não é um simples saber É uma nova vida acontecendo dentro de nós E através de nós Isso se dá pelo Espírito Santo Portanto é preciso ser capacitado para Nós não somos capacitados para Fazer o que Jesus fez Viver como Jesus viveu Sem recebermos uma bênção Um toque Dele mesmo em nós Então Diz lá Jesus o chamou e deu-lhes poder Força Autoridade Capacidade A palavra poder em grego Vem de dinamis Que é de onde vem a palavra dinamite Então é um poder explosivo É um poder muito poderoso Deu-lhes poder para o que? Expulsarem os espíritos maus E para curarem todo tipo de doença e enfermidade Portanto Jesus nos dá poder para fazer o bem E vencer o mal Tem algo importante aqui nisso Preste atenção Quando a gente fala fazer o bem Muita gente nessa hora Ergueria a mão e diria Ah não padre Eu faço o bem Eu faço Vixe Eu não faço mal Para ninguém Veja Muitas vezes a gente interpreta o fazer o bem Como uma postura passiva na vida De quem não enche a paciência de ninguém Como eu não dou trabalho para ninguém Logo eu faço o bem para todo mundo Não é bem assim Jesus deu poder para fazer o bem Mas veja O bem sobre os espíritos maus O bem sobre doenças e enfermidades Portanto Irmãos e irmãs A essência mais profunda De fazer o bem É o bem que vence o mal Não é só o bem de não dar trabalho para os outros Não é só fazer o bem no sentido de Não atrapalhar as coisas que já estão acontecendo Não é bem no sentido de ser bonzinho Isso beira as vezes Dependendo do caso Isso beira a omissão Jesus deu poder para fazer o bem Mas é um bem que diminui o tamanho A presença dos espíritos maus É um bem que diminui o tamanho A força, a presença das doenças Portanto é um bem proativo É um bem que se movimenta Sobre os espíritos maus E todo tipo de doença e enfermidade São os males da alma Do corpo, da mente Da nossa história E Jesus deu poder Para eles expulsarem os espíritos maus As tentações As ilusões As seduções Do espírito maus Nós temos irmãos e irmãs Poder para isso Poder para isso Talvez esse poder está muito morto Lá dentro de nós Talvez esse poder lá dentro de nós Virou uma Uma brasazinha Tem que assoprar Para voltar a pegar fogo Mas veja Cristo dá A quem quer ser seu discípulo Poder Para Nós temos as nossas lutas Nós temos as nossas misérias Mas nós não podemos andar derrotados Como temos andado Nós temos as nossas lutas Nós temos até mesmo Os nossos impossíveis Na vida Mas nós não podemos andar Arrastando os pés Como a gente anda Arrastando o pé Cabeça baixa E nesse espírito de lamentação Que a lamentação Ela é a primeira porta Para nos levar para o mal O ser humano começa a lamentar Lamentar num sentimento de autopiedade Ele começa a ter dó de si Quem tem muita dó de si Quem alimenta demais Um sentimento de que sou injustiçado Vocês não estão vendo O quanto eu sofro E não é justo Porque eu sou tão bom Porque eu sou tão boa Esse é o primeiro passo Para a pessoa começar a fazer Tudo que ela sempre criticou Porque afinal de contas O que adianta ser bom? Pobre de mim Eu sou bom e sofro tanto Muitas pessoas que você conhece Que voltaram para o pecado Para a maldade Antes de fazer isso Começaram a se lamentar Pobre de mim Pobre de nós Né Benê Né amor Né filho Né mãe Né pai Né pai Esse espírito demoníaco De lamentação De coitadismo É a antessala do pecado Da derrota Satanás adora essas coisas Veja Nós temos poder para viver Nós temos poder para enfrentar a quarta-feira Nós temos poder para lidar com as nossas coisas Nós temos poder inclusive para apanhar da vida Esperar em Deus Aguentar mais um pouco ou mais um muito Nós temos poder para estar no evangelho Sobre os espíritos maus Bate no teu peito e fale Eu tenho poder para Fecha tua mão Bate de baixo para cima Nesse queixo Nessa cabeça que vive baixo Vai erguendo Falei eu tenho poder para Ergue a sua cabeça meu irmão Você que está em casa faz também Senta direito nesse sofá Nessa cama E poder para Curar Todo tipo de doença e enfermidade Nós temos poder para sarar a nossa vida Eu não estou pregando autoajuda nem poder da mente Mas muitas coisas na nossa vida são enfermas mesmo Ficaram enfermas Por más escolhas Por coisas que nem dependiam da gente Muito ser humano é enfermo Gente doente Sabe? Gente doente Ontem eu vivi uma experiência Eu fui dar uma esmola no sinaleiro em Moarama E eu juro por Deus Nossa Senhora Eu olhei no retrovisor do carro Tinha uma camionetona imensa atrás de mim E nada mais Nada mais Eu era o primeiro carro Ele era o segundo carro Não tinha mais nenhum Aliás eu nem sei Porque aquela criatura estava atrás de mim Sendo que só tinha eu Por que ele não parou do lado? Você sabe que cabem dois carros Numa avenida Certo sim ou não? Isso você sabe Você tem ido pouco em cidade grande Que tem sinaleiro Mas isso você sabe Cabe um carro aqui Cabe um carro aqui Eu parei o meu aqui E bem na hora que eu fui Passar ficou vermelho Parei A criatura me vem Sei lá Uns 30, 40 segundos depois Devei parar do meu lado Quis parar atrás de mim O problema é dele Quis parar atrás de mim Parou atrás de mim Nisso vem vendo Vira um senhor lá Não importa a situação Eu fui dar uma ajuda para ele Só que até que ele chega em mim Até que ele pega ajuda O sinal abriu Quando ele abriu O homem já tinha potal Gente O sinal abriu O homem está vendo Um idoso que manca De uma perna O velho chega a ser assim Pois você acredita Que ele conseguiu Bã Bã Dei tchau para o velho Vem, velho Foi saindo Agora também não acelera Só de raiva Vou fechar o vidro Vou pegar meu terço E eu olhei para o sinal verde A hora que eu movimentei O meu carro Eu olhei no retrovisor Não tinha ninguém atrás dele Só tinha eu na frente dele Certo? E só tinha descido Acho que duas ou três Luzinhas daquela Tinha sinal verde Para mais Ele não perdeu Trinta segundos ali Ele não perdeu Trinta segundos Não perdeu E do alto Daquele monumento Ele via o carro da frente Ele via a minha carequinha E via que eu não estava No celular Ele viu o que eu estava fazendo O ser humano é doente Fico imaginando um homem dele Chegando em casa, gente Meu Deus do céu As nossas doenças Quantas pessoas estão enfermas Na cabeça Não sei o que pensa Não sei o que sente Não sei o que busca Não sei o que quer Todos nós A gente vai ficando descompassado Com a vida Jesus está dizendo Que nós temos poder Para curar Doenças e enfermidades Que nos vieram Do pai, da mãe, do avô, da avó Da cidade, da cultura Da época Das circunstâncias Quantas coisas más nos vieram De tanta coisa E não importa Não importa mais julgar isso Não importa curar Veio, sei lá Dos meus erros Que eu fui reforçando E agora Quando acorda para a vida Se descobre Meio encapetado Meio doente Meio leso Mas veja Há poder no ser humano Em Cristo A gente recebe uma força Para curar E claro Aqui também Nesses dois versículos Está toda uma teologia Dos carismas Que pessoas recebem E exercitam para o bem Da comunidade Da cura e da libertação Óbvio que sim Mas vejam meus irmãos Há poder Para Nós não podemos mais andar Derrotados como andamos Temos poder para vencer E também é vitória Saber perder Sem se perder Não é? Quem sabe enfrentar Uma derrota do jeito certo Já é vencedor na vida Quem sabe atravessar Aquilo que no mistério de Deus Não se cura Não se resolve A gente não sabe porquê A gente tem pedido tanto E não acontece Quem sabe atravessar Essas demoras Ou derrotas mesmo Também já está vencendo O espírito mal E as enfermidades E aí vem o nome Desses doze Que receberam Poder para Vejam meus irmãos Todo mundo que exerce Esse poder De Jesus Esse poder Do evangelho Que entra na nossa Inteligência No nosso coração Todo mundo que exercita O poder do Cristo Eucarístico Ganha Um nome Ganha um nome Se destaca De algum modo Se torna Um exemplo Para alguém Estes são O nome Dos doze Olha Eles ganharam um nome Vamos então Fazer a lista De quem exercitou Um poder Sobre-humano Não é No primeiro momento O nome de doze Homens santinhos Angelicais Impecáveis Sem defeito Nenhum Não Mas é o nome De doze Homens Que atuaram Nesse mundo Para si mesmo E para os outros Com uma força Com uma graça Com uma luz Com uma unção Sobre-humana Que atuava No humano deles São esses Os que ganham O nome São esses Que saem Do anonimato Na sua vida E na minha vida Nós temos pessoas Que ganharam Um nome Na nossa vida Não tem? Pessoas que Conviveram conosco Em algum período Da nossa vida Estiveram conosco Em alguma situação Da nossa vida Ou convivem Hoje conosco E nelas Tem algo De uma caridade De uma fé De uma esperança De uma bondade De um otimismo De uma religiosidade De uma espiritualidade Sobre-humana Onde fica evidente Que aquela coisa boa ali Que ele tem Que ela tem Não é só ele É Deus com ele Naquilo Consegue entender isso? A gente tem essas pessoas Na nossa vida São as pessoas Que a gente lembra O nome Às vezes é um amigo De 20 anos atrás Às vezes é uma professora Lá da infância Que você lembra o nome Ela ganhou um nome Na tua lista Na tua história Por quê? Às vezes ali tinha um carinho Sei lá Um jeito Uma pedagogia Sobre-humana Não era só ela Sendo educada E inteligente Comigo Não é isso? Talvez você foi Em muitos médicos Um ganhou um nome Na sua vida Porque ali foi Sobre-humana Não foi só ele Aquela paciência Aquele jeito De explicar Aquele jeito De tratar Conduzir aquele tratamento Não era só ele Fazendo aquilo comigo Ou por mim Tinha Deus junto Portanto irmãos Quando a gente exercita O que está em nós Pelo batismo A gente ganha um nome E aí vem a lista Dos nomes O primeiro Simão Que vai ser chamado De Pedro André O seu irmão Tiago Que é filho Do Zebedeu Que é o seu irmão João Felipe Bartolomeu Tomé Que era meio incrédulo Quase se perde No fim da história Mas Jesus salva E ele volta Mateus Que era cobrador De impostos Mas recebeu poder Para vencer A avareza E o amor Ao dinheiro Recebeu poder Para se livrar Daquele peso De ilusão Que ele carregava Na vida De querer mais Mais e mais E mais Às vezes até As custas dos outros Mateus Era cobrador De impostos Tiago Filho de Alfeu E Tadeu Que é o nosso São Judas Tadeu Simão O Zelota Olha só Zelota Era um apelido Que se dava Um nome Que se dava A aqueles Que faziam parte Do grupo Dos Zelotes Era um grupo Político Meio que Como uma milícia Da época Pessoas Bem intencionadas Porém A base da guerrilha E até do crime Portanto Simão O Zelota Que recebeu O poder Para se libertar Da violência Da vingança Da competição Recebeu O poder E venceu Isso nele E Judas Iscariotes Que também Recebeu O poder Para Mas que mistério Foi O traidor De Jesus Mesmo Tendo recebido O poder Para Que coisa Minha gente Veja A vida Não termina Nem a nossa salvação Nem a nossa conversão Quando a gente Recebe O poder Para O que será Que foi Que aconteceu Com Judas E aqui Entra Esse distanciamento Do coração Das intenções Judas Só pôde Fazer O mal Que fez A Jesus Porque era Muito próximo De Jesus Olha que interessante Isso Judas Só pôde Fazer A grande Trajédia Que fez Justamente Porque era Muito próximo De Jesus São Paulo Diz Quem julga Estar de pé Cuidado Para não cair Olha Judas Só pôde Cometer O pecado Absurdo Que cometeu Porque era Próximo Eleito E querido Por Jesus Quando Judas Faz o que faz Judas Tinha Acesso Ao Horto Das Oliveiras Judas Estava Na Santa Ceia Veja Fisicamente Ele é Muito Próximo De Jesus O Cronograma Diário De Judas Era esbarrado Em Jesus O tempo Todo Judas Não vivia O dia Sem Jesus Mas Então A gente Precisa Concluir E perguntar Nisso Tudo Onde é Que estava A cabeça O coração E o olhar De Judas Tão perto Mas tão longe Se esbarrando No sagrado Se esbarrando Na religião O dia Era inteiro Todos Os dias Da semana Judas Convivia Com Jesus Segunda Segunda Mas o coração De Judas Está onde A mente De Judas Está onde Os valores De Judas Estão onde E Judas Foi criando Aquela distância De Jesus Dentro dele Não é Verdade Possivelmente Chegou um momento Em que Judas Olhava para Jesus Escutava Jesus E pensava assim Mas é bobo Mesmo Fica aí Cuidando de pobre Prostituta E leproso Que desperdício De vida Se aí podia Se me escutasse Um pouco mais Nós não estava nessa Judas Por dentro Ficou surdo Por dentro Se distanciou Por dentro Perdeu a reverência A Cristo Possivelmente Começou a aceitar Em si mesmo Pequenos pecados E desvios Porque lá no evangelho De São João Quando aquela mulher Vai lavar Um gi O pé de Jesus Com um perfume caro E Judas diz assim Nossa que desperdício De perfume Podia juntar Tudo isso aí Vender e dar Para os pobres São João anota assim Ele disse isso Não porque se preocupasse Com os pobres Mas porque era ladrão Ele roubava a bolsa A coleta da missa Ele roubava Na hora de fazer o acerto Ele Tirava um pouquinho Para ele Veja Judas foi se perdendo Ao longo do caminho E aquele que Recebeu poder Para fazer Todo tipo de bem Do bem menor Ao bem maior Poder para vencer Todo tipo de mal Do mal maior Ao mal menorzinho Terminou como O traidor De Jesus Mas também Irmãos e irmãs Isso pode nos acontecer Por esse distanciamento Interior Do Senhor Com certeza Mas também A medida em que A gente não vai Deixando Jesus Fazer o que ele Quer fazer na gente Porque o evangelho Daí continua Dizendo assim Jesus então Enviou estes doze Inclusive o Judas Com as seguintes Recomendações Não deveis ir Aonde moram Os pagãos Nem entrar Nas cidades Dos samaritanos E de antes Por primeiro As ovelhas perdidas Da casa de Israel Olha só As ovelhas perdidas Da casa de Israel Ovelhas Portanto não são pagãos Mas são perdidos Tem o título Da casa de Israel Mas não tem o coração Na casa de Israel Que é o que a gente vive É batizado Mas não é evangelizado É crismado Mas não é convertido É casado Mas não é cristão As ovelhas perdidas Da casa de Israel E em vosso caminho Anunciai O reino dos céus Está Próximo De vós E aí então Eu meio que antecipei o assunto Porque vai estar no evangelho de ontem De graça recebestes De graça deveis dar Talvez Judas Virou o traidor Fez o mal que fez Porque ele não sabia receber No evangelho de amanhã Jesus vai reforçar isso Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios Limpai os leprosos De graça recebeu De graça você dá Portanto queridos Talvez Judas Foi daqueles Onde Jesus não fez nada Dentro dele Ele não recebeu De Jesus A cura A libertação A conversão Como é que ele vai dar isso? De graça recebestes Cura Dá a cura De graça recebeu Purificação Purifica o próximo E é aqui que a gente Às vezes se perde A gente caminha Tanto com Deus Pelo menos de modo religioso Mas parece que a gente Não deixa ele fazer O que ele quer fazer Na nossa vida Parece que às vezes A gente não aceita A mão de Deus Tocando onde tem que tocar Parece que às vezes A gente não aceita A providência de Deus Nos levando Para onde precisa levar A gente geme A gente espana A gente revolta A gente A gente precisa deixar Jesus fazer em nós Porque meus irmãos Se Jesus não fizer em mim Como é que eu vou terminar? Vou terminar como um traidor Possivelmente os outros discípulos Nas suas lutas E cada um ao seu modo Deixaram Jesus Fazer algo neles Deixaram Jesus mudar Deixaram Jesus ir Entortando para cá Desentortando para lá Deus vai trabalhando Na nossa vida Deus vai trabalhando Na nossa história Através de fatos De palavras De pessoas Nas alegrias E nas tristezas É Deus tentando Nos moldar Porque se a gente Não deixar o Senhor Nos moldar Nós vamos terminar como? Como Judas Que traiu Que coisa mais triste Nós precisamos Nos deixar moldar Como diz lá O profeta Jeremias Como vaso Na mão do oleiro Vocês são nas minhas mãos Por acaso Eu o Senhor Não posso Vos quebrar E fazer de novo? Ele pergunta Para o profeta O oleiro Pode esmagar O seu vaso Quantas vezes quiser Eu o Senhor O Senhor Não posso Vos moldar E vos quebrar De novo Por que que não posso? Deixar a mão De Deus agir Crer que é a mão De Deus agindo E deixar Deus Conduzir a nossa história Porque olha o que Jesus Está dizendo então Em vosso caminho Anunciai O reino dos céus Está próximo O que que significa O reino dos céus Está próximo? Significa Que a vinda De Jesus Está próxima Seja porque Historicamente Ele vai voltar E a gente não sabe Quando é Então é melhor Acreditar que é logo Do que vai demorar muito Segundo Porque a vinda Do Senhor Está próxima Através do dom Da morte Nós vamos tudo morrer E está próximo A nossa morte Ainda que você tenha Mais 50 anos de vida Isso é próximo Pergunta para alguém Que está aí Com 85, 90 anos De idade Se ela acha Que demorou Para chegar aos 90 Você pega A pessoa mais velha Que ela seja No fim das contas Ela sente que foi um Não é verdade? Então está próximo Ainda que você tenha Mais 50 anos pela frente 60, 30 Não sei Está próximo gente Isso vai passar Como um Não é? Mas o reino dos céus Está próximo Também No sentido de que Ele é acessível Não é longe Como a gente Pinta Não é impossível Como o diabo Quer fazer a gente Acreditar O reino dos céus Ou seja Estar em amizade Com Deus Isso é próximo Isso não é longe Como a gente Acha que é O reino dos céus Está próximo Dá um passo Estende a mão Vem Dá mais um passo É pertinho Jesus É pertinho É isso que o evangelho Está dizendo O reino dos céus A amizade A comunhão Com Deus E Jesus Estar na vontade De Deus Não é longe Assim É próximo É possível É acessível O ser humano Quando ativa Sua boa vontade A sua humildade Abre o coração Para o Senhor É próximo Não é impossível Como as vezes A gente começa a repetir Para nós mesmos E as vezes Até mesmo Como a gente Desanima do outro Por que as vezes A gente desanima do outro Porque a gente Conclui e julga Ele não está próximo De Deus Ele está numa distância Coitado Que ele nunca vai conseguir Chegar nessa distância Não Deixa ele quieto Lá vivendo As desgraceiras dele Não O reino dos céus Está próximo Quantas pessoas Improváveis Porque no olhar humano Tão distantes Entraram no reino dos céus Verdade não é Por isso que o evangelho É para toda criatura Você nunca sabe Quem é que de fato Está perto ou está longe De Jesus A gente erra muito Nesse julgamento A gente acha que uma pessoa Está tão longe Do reino dos céus E no olhar humano Às vezes está Às vezes em pouquinho tempo Está lá dentro Do reino dos céus Enquanto quem a gente julga Que está tão pertinho Passa a vida inteira na porta O reino dos céus O reino dos céus Está próximo Jesus é Acessível Ele não é longe Assim E nós somos capazes Por graça e misericórdia Do Senhor De saber qual passo Em qual coisa A gente tem que dar um passo Por isso o salmo Buscai constantemente A face do Senhor E nesse Constantemente Irmãos e irmãs E cada um começa De um ponto Tem gente que começa Com a lama aqui Na pontinha do nariz Tem gente que começa Com a lama no tornozelo Cada um é um Ninguém tem que olhar Para o outro Nesse constantemente Buscar A gente chega lá E descobre Que o reino Que Cristo Que é o próprio reino Que Jesus Cristo É próximo de nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos ficar em pé É o momento das nossas preces